Essa palavra é pra você. Tem alguém da sua família, eu não tô dizendo ninguém da internet, eu não tô dizendo ninguém da sua casa, do seu beco, do beco que você mora, da mansão que você mora. Eu não tô dizendo ninguém da sua igreja, eu não tô dizendo da sua vizinhança. Pode escutar o que eu tô te falando. Tem alguém da sua família que tá se levantando contra você na sua frente, mas por trás te ataca, tem inveja de você, fofoca de você, tá falando mal de você se reunindo, fazendo panelinha e ainda pra confirmar. Fala o nome de Deus, prega um Jesus que ela vive e que ele vive. Diz palavras bonitas, mas na verdade é engano. Jeová me trouxe aqui nessa noite de hoje pra lhe dizer. Abra teu olho, porque tem alguém da tua família, do teu sangue, que tá metendo a marreta em você, mas no sangue de Jesus vai poder e Deus vai calar a boca, Deus vai fazer engolir o veneno. Tu abriu porta, minha mãe tá de lá com a cozinha falando, ó. Tu abriu porta pra essa pessoa, tu botou pra dentro, tu ajudou, tu não tem maldade nesse coração não. Mas essa pessoa quer te derrubar e Jeová tá descendo do trono hoje e manda lhe dizer, vai cair a panela toda, vou desfazer e vou, ó, soprar pro quinto dos infernos. Receba se quiser. Beijo.